Begin next me To have airplane form but will change Fica bem perto de mim Bem próximo Tá com a forma de avião Mas já tá perdendo Já tá fazendo Forma de Charuto Cilíndrica Agora já vai tomando Forma diferente Tudo indica que vai ficar pretinho Agora já tá bem Bem Calga a luz ali Tá bem Diminuído Sem condição alguma De ser um Uma aeronave humana Mas tudo bem Todo mundo que tem Essa condição De compreender É por isso que Os avistamentos estão sendo compulsórios Ou seja O dia inteiro Pelo menos pra mim Que tem essa condição De fazer o registro Exatamente pra poder Chegar num nível de pesquisa Que nós não temos ainda Não é à toa que ainda Os Estados Unidos ainda estão Se preparando Anunciando Como estudar esses fenômenos Exatamente porque eles são Cada dia mais comuns E não tem pra onde fugir Então vai ser preciso Explicar A partir da biologia A partir de Várias ciências Explicar Esse fenômeno UFO Sobretudo Essa tecnologia Não é uma tecnologia Oman E eu acho que não era Esse OVNI Que eu tava Filmando Acho que esse outro ali É o outro Mas tudo bem Tudo bem Tudo é da mesma família Do zepanês Abordes Ba ba baby I need to come back For my work